Torne-se forte que ninguém possa te machucar, tão grande que todos queiram te alcançar, tão humilde que todos queiram te imitar. Torne-se forte que ninguém possa te machucar, tão grande que todos queiram. Torne-se forte que ninguém possa te machucar, tão grande que todos queiram te alcançar. Torne-se forte que ninguém possa te machucar, tão grande que todos queiram te alcançar. Torne-se forte que ninguém possa te manipular. Torne-se forte que ninguém possa te machucar, tão grande queconduct., tão grande que onto-se forte que ​​​isted aço. Torne-se forte que ninguém possa te ensinar para tor考ét Steven und Synd joven. Gente, tá bem sujo, eu acho que eu vou tirar tudo primeiro, limpar, aí depois eu vou selecionando as coisas que eu vou colocar de volta ou não, porque tá muito sujo. Tanta coisa repetida que vai abrindo e joga dentro da geladeira e depois não vê, vai lá, pega o outro. Restinho que ninguém tem coragem de jogar fora, terminar de jogar fora. O meu remédio pra colesterol. Não fico sem. Gente, tá sujo. Muito sujo. Ferreiro roxê. A minha geladeira é muito baixa, então às vezes as coisas ficam escondidas aqui. O meu remédio pra colesterol. O que é que eu estou fazendo? A minha filha é muito pequena, então toda a minha coisinha, eu não tenho espaço. Aí sempre faz bagunça, vai molhar o chão, até a parte da geladeira maior do que minha pia. A minha filha é muito pequena, então toda a minha filha é muito pequena. Agora eu venho com o produto limpar. Agora para limpar eu uso água, uma colher de vinagre branco, uma colher de sopa de bicarbonato e um pouquinho de detergente de vasilha. E agora é só mão na massa. E toda a geladeira. E você que está chegando agora, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então eu te convido, se inscreva, ativa o sininho das notificações e vem confirmar comigo cada vez que eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis, de grátis, você não paga nada. É de grátis, de grátis, você não paga nada. Gente, até as gavetas da geladeira é maior do que a minha pia. Então, uma vez por mês é essa bagunça. Tem que colocar a toalha aqui no chão, porque cai água tudo. Para vocês terem ideia como que a minha cozinha é pequena, não é grande. Então, quando eu falo que o meu sonho de consumo é uma cozinha maior, eu refiro a tudo, a pia maior, mais armários. Porque para lavar uma geladeira é uma bagunça. É um sonho, né, gente? Não é uma necessidade. É uma necessidade. Porque eu mexo muito na cozinha. Mas é quando puder. E para mexer em construção aqui, às vezes, não compensa. A gente sempre fala que a gente vai um dia ainda vender essa casa aqui e comprar a dos sonhos. Não que essa não seja dos sonhos. Mas, em termos de espaço, ela sempre foi pequena. E você gosta de lavar, limpar sua geladeira? Ou você prefere o fogão? Gente, eu prefiro a geladeira com toda a bagunça do que o fogão. Vou deixar escober. Mais uma bagunça. A gaveta é enorme, olha só. Tudo limpinho, gente. Brilhando. A geladeira já está branquinha. Agora, eu vou colocar as partes de volta. Tem que tomar cuidado, porque isso não acaba. Quebrando o vidro. Tem que tomar cuidado, porque isso não está branquinha. E depois, isso não passa. Também dá esse reino. Agora, eu vou colocar as partes. A rainha... A fã... E aí... E aí... A fã... A fã... A fã... Mãe... Outra O filtro de água Prequinha, agora é só botar tudo para o lugar Olha só o que que acontece Sempre fica perdido Então eles acabam abrindo mais de uma Aí fica um restinho aqui Um restinho aqui Sempre é assim que acontece Em geladeira bagunçada A gente sempre tem que vir E dar uma organizada Um gavetinha de queijo Deixe aqui em casa Para não ver Ratinho Um queijinho É bom, né? Esse aqui, gente, é uma delícia Pozzarela Cojo e aluguste Cojo e aluguste Agora é só fazer compra de verdura De frutas Porque está limpinho Ah, está voltando a balinha Gente, a balinha de coco Que não vai ao fogo Que não precisa Ficar puxando Essa balinha, gente É uma delícia Dá para vocês fazerem um dinheirinho Tem receita dela aqui no canal, tá? E olha só Você deixa na geladeira Quando bater vontade É só ir lá E se deliciar Geladeira limpinha Agora é a bagunça da cozinha Tudo limpinho Tudo limpinho, gente E organizado Já tirei tudo que estava vencido Todos os restinhos Ficou limpinha Até o próximo mês Serviço de dona de casa Não termina, né, gente? Agora eu vou terminar De arrumar a bagunça Aqui na cozinha Espero muito que você tenha gostado Mas deixa saber aqui nos comentários Eu vou adorar saber a sua opinião E aproveite, hein? Você que chegou agora No finalzinho do vídeo Se inscreva É de grátis Você não paga nada Ative o sininho das notificações Para você sempre ser notificado Meu nome é Gisele Moro aqui nos Estados Unidos E não só ensino receitinhas Bem práticas e econômicas Mas também mostro um pouquinho Da nossa vida em vários vlogs Então te convido Se inscreva Ative o sininho das notificações Vem pra cá Um beijo a todos E fiquem com Deus